Bom dia, galera. Tudo bem? Bom, hoje eu vou começar a falar sobre imersão no problema, pensar fora da caixinha e como a gente tem que sair da porra do escritório e ir para o campo e conseguir realmente fazer um produto decente onde as pessoas realmente vão utilizar. Bom, eu sou o Guilherme, eu sou UX designer, front-end developer, trabalho na área por mais de 3 anos, já trabalhei para a caixa, já trabalhei para alguns outros projetos, projetos internacionais, trabalho como consultor de startup para negócio e também para a parte de design e tecnologia. Já fiz joguinho e sou sommelier de café, além de mestre Pokémon, é claro. E vamos lá. Vocês acham que conhecem seus usuários? Realmente, quem é que vai usar seu produto? Vocês acreditam nisso? Vocês estão achando totalmente errado, otários. O que que acontece? Uma das grandes mentiras que você adota como verdade é que você conhece seu usuário de fato e a verdade não é essa. O usuário é uma pessoa bem peculiar. Ele é o que realmente vai fazer seu produto dar certo e seu produto dar errado. E agora é aqui que começa a nossa palestra. Bom, para construir o produto, se você trabalha dentro de uma startup ou dentro mesmo de um escritório e você não vai a campo, você tem um problema. Porque você realmente não vai conhecer as reais necessidades da pessoa. Você vai ficar só no achismo. E ficar no achismo não vai te garantir que aquele produto vai dar certo. Você adota uma verdade, mas quando você joga na rua, essa verdade cai por terra. Mas e agora, né, tem essa pergunta. Mas quem realmente é o usuário? Como é que eu vou conhecer esse usuário? Onde eles vivem, onde eles moram, o que comem? Cara, a primeira coisa é você entender para quem você quer lançar esse produto. Você construiu, por exemplo, um produto de cashless. Um produto de uma startup que você vai vender dentro de um evento. Então você tem que estar preparado que o seu usuário é uma pessoa que bebe. Pode ser um usuário que não bebe. Pode ser qualquer tipo de pessoa. E além disso, você vai ter um produtor. Então você tem que estar preparado. Antes mesmo de criar o produto, você vai conhecer as pessoas. Você realmente faz um MVP. Você faz uma POC. E esse tipo de coisa, antes mesmo de lançar um produto, para você não quebrar a sua cara na hora que você joga no mercado e dar tudo errado. E você perdeu milhões de dinheiros ou milhares de dinheiros. Isso é o tempo. Que é uma coisa que não volta. E construindo um produto bom, tem que ser centrado nessa pessoa. Porque ele é que dita as regras. Ele é o que vai dar certo. Ele é o que vai dar errado. E design centrado no usuário é aquilo. Não existe design mobile first, desktop first. Esse tipo de coisa. Sempre tem que ser user first. Porque você tem que entender como é que a pessoa vai usar. Não adianta você criar, por exemplo, uma agenda para uma mãe que tem que cuidar das atividades do filho dela para uma aplicação web ou dentro do computador mesmo. Porque onde que ela vai ter mais contato com a tecnologia será no celular. Porque ela vai estar correndo. Ela vai estar tendo que resolver as coisas da vida. E ela precisa ser notificada sobre as atividades do filho dela. Ou sobre qualquer outro tipo de coisa. Bom. Mas até isso tudo bem, né? Vamos falar sobre só o usuário. Até mesmo. Vamos criar um produto. Vamos. Mas agora que começa a parte interessante da parte do design. Porque o design em si não é só deixar a coisa bonita. Design é solução de problema. É projetar soluções. A gente, como designer, não tem que falar eu só deixo as coisas bonitas. A gente mostra a solução e mostra o caminho. Nós temos que sentir na pele. E para isso eu vou contar uma história do que realmente aconteceu sentindo na pele. Eu estava trabalhando em uma startup aqui de Brasília voltada para o mercado de cashless. para evento. E eu entrei nu e cru, basicamente, nisso. Eu não sabia como é que reagir. Eu não sabia quem era o público. Eu não sabia quem é que ia usar. Então, o que eu fiz? Eu fui operador de caixa. Eu fui concierge. Eu ajudei a galera na programação. Eu fiz tudo isso. Eu fui para um evento e vesti a camisa. É isso que as pessoas têm que fazer para realmente conhecer o seu público. Vestir a camisa. Você sente na pele as dores. Porque, por exemplo, é muito fácil você chegar dentro do escritório. Eu ouvi isso. Não, eu já conheço o usuário. É aquela pessoa ali com perfil X. Que bom, cara. Mas eu não tenho base nisso. Eu não tenho como saber que realmente é aquela pessoa. E se é aquela pessoa que você me disse, a persona bate com realmente. Então, eu me dispus a trabalhar no evento. Eu levantei, carreguei equipamento. E fui nisso mapeando todas as dores. Não só as dores do usuário final. Mas as dores das pessoas que trabalham com isso. Então, dentro da startup, tem as pessoas que trabalham na parte da operação. E, cara, ninguém estava prestando atenção nisso. E se você melhora essa parte da operação, você realmente vai melhorar o produto final. Porque vai ter algo mais dinâmico. Vai ter algo mais rápido e vai ter algo mais prático para a pessoa. Então, eu fui. Eu virei operador. Carreguei celular. Levei mala. Fui para as pessoas. Resolvi problema no conciente. Fui xingado. Fui. Mas é aquilo. E é isso que você tem que fazer. Você sente na pele a dor da parte que você cria. Pô, beleza. Senti nessa parte. Agora eu vou para a outra frente. A frente do uso. E essa frente do uso, querendo ou não, é mais difícil. Como eu disse, trabalhei em evento, né? Então, eu levei muito tapa na cara. E você tem que estar preparado para levar tapa na cara. Eu precisava fazer testes, né? E isso é muito legal. Porém, as pessoas, quando elas estão em evento, elas não querem responder perguntas, né? Acredito que... Principalmente um evento que tenha bebida, bandas e afins. Então, eu levei alguns tapas na cara, tipo, querendo perguntar para as pessoas como é que elas estavam agindo. Ou como é que elas iam utilizar o sistema. E como é que elas iam realmente usar. E foi difícil. O primeiro, eu tentei subordinar as pessoas com ingressos do Capify. Não deu muito certo. Elas não gostaram muito da ideia, não. Tentei comprar cerveja, mas eu não estava com cerveja. Então, elas iam pensar também, nossa, que enganação. Então, eu, com essa cara, num evento, onde que pessoas descoladas, todo mundo querendo beber, se divertir. Carnaval no parque. Eu, com essa cara, cheguei, beleza. Peguei uma plaquinha, escrevi. Ah, o que que eu escrevi? Peraí. Você tem um celular Android? Gostaria de ganhar um Brownie? Pergunte-me como. E foi nisso que eu consegui. Eu saí com uma caixa de Brownie e consegui 20 respostas para o negócio. Você tem que atrair o usuário de alguma forma. As pessoas gostam de ser mimadas. Então, querendo ou não, um Brownie é pouca coisa? É. Mas com ele você consegue os insumos. É com ele que você vai realmente projetar um produto bom. A produção de produto, ela vai muito além da parte de UX. Ela vai muito além da parte de UI. E ela cai na parte da programação. Não adianta você ter um layout bonito. Não adianta você ter uma experiência bonita. Se a programação falhar. Uma das coisas que acontecem é que você projeta uma solução muito boa, muito bonita, muito limpa. E chega na programação e fica lento. Quando você entra num site e está lento, aquilo lá afeta totalmente a sua experiência. As pessoas, elas têm 3 milissegundos ou 3 segundos para prestar atenção no seu conteúdo. Se não tem 3 segundos naquele site e o site não carregou as informações, ela vai sair e nunca mais vai entrar. Trazer essa retenção de usuários é importante. Então, o produto em si, ele tem que estar alinhado à parte da programação, à parte do design, à parte das outras áreas, como o administrativo também é importante. Porque o produto é sua empresa. Se o seu produto não vai bem, sua empresa não vai bem. E isso eu aprendi bastante com o passar do tempo, por mais que eu não seja tão velho. Mas os produtos, eles não saem como deveriam ser porque as pessoas, elas não dão a atenção devida. Elas acreditam que o design é só para deixar bonito. E não acreditam que a gente é que faz vender. A gente que faz o design é que está pensando em como é que a gente vai fazer essa retenção. Como é que usa o call to action? Pô, beleza, vou colocar um botão no meio da tela, assim? Não. Qual é o ponto que a gente tem que analisar? Métricas. A gente tem que valorizar o trabalho do designer para a produção. Então, sair também da parte de software, não ajuda. Você tem que colocar a mão na massa e entender realmente. Os mesmos sistemas que você vai usar para um projeto, você não pode, possivelmente, não se encaixa em outro projeto. Você tem que ser adaptável. Você não pode sempre cair na mesmice. Porque a mesmice tem em qualquer lugar. E o que vai fazer um produto ser sucesso? É o diferencial. Você sempre tem que ter um diferencial para algo. Essa é uma das coisas que a gente tem que fazer bastante. E é sempre pensar além. A gente fez o MVP? Fez. Beleza. Está rodando? Está. Beleza. Agora, como é que a gente vai dar o boom? A gente precisa do wall. Aquele sentimento, sabe? Aquele sentimento maravilhoso que é o... Uau. Opa. E é aquilo, né? É difícil. Tudo isso que eu estou falando é difícil. Você colocar na cabeça de um gestor que você precisa ir a campo para entender como é que as pessoas usam é difícil. Se você trabalha em uma startup, é mais fácil. Se você trabalha em uma empresa mais tradicional, essa parte é muito difícil. Dependendo do ramo que você faz, o ramo que você projeta uma solução, isso é realmente complicado. Mas isso traz valor. Quando você fala que você fez tal produto e aquela pessoa, nossa, é verdade, aquele produto eu uso todo dia. Cara, essa é a recompensa que a gente busca. Além da financeira. Mas essa é a recompensa que a gente busca. Aquela recompensa, tipo, caramba, eu estou mudando o ambiente que eu estou. As pessoas estão gostando do que eu estou projetando. Você trabalha em uma empresa e a pessoa fala, nossa, aquele seu produto é muito legal. O diferencial do Nubank é porque ele olha para as pessoas. Porque, querendo ou não, cartão de crédito, tem. Aplicativo de banco, tem. Mas o que faz o Nubank ser o diferencial? É aquilo que as outras empresas, elas não ligam. Aquilo que está naquele slide, lá na frente, lá atrás, que é o design centrado no usuário. Eles sentiram a dor. Eles foram atrás das pessoas e realmente conseguiram cativar. E hoje você fala, quem é que não gosta do Nubank? Os usuários, eles são apaixonados. Eles acreditam que aquilo lá mudou a vida deles. Mas é diferente do que um cartão de crédito. Você tem limite, você compra, você pode monitorar pelo seu aplicativo. Mas a comunicação, a forma que você faz, o produto em si, é o que é o diferencial. Você sempre traz o usuário para perto de você. E nunca lancem um produto sem testar. É muito bom você fazer isso daqui. Porque o trabalho não acaba quando você entrega. Essa é a verdade. O produto ou qualquer outra coisa que você vai fazer, ele nunca acaba quando você entrega. Porque isso daqui é o que vai fazer você mudar, adaptar. É onde você vai fazer retenção de pessoas. É onde você realmente vai crescer. Porque você vai analisar onde as pessoas estão usando e como é que elas estão usando. Porque, é que nem eu falei, se você está dentro do escritório e não só faz o negócio e depois joga na rua e não tem esse acompanhamento, você não vai entender o que está acontecendo. E você vai ficar se perguntando, poxa, por que eu não estou vendendo? Por que o concorrente está ganhando mais que eu, sendo que o meu produto é mais bonito? Mas aquele concorrente ali, talvez esteja testando. Essa é a parte interessante. O teste, ele vai do pré, da concepção até a pós-produção. Na pré-concepção é onde você vai fazer a pivotagem, possivelmente. É onde você vai analisar os dados. É onde você já começou a estruturar essa ideia. Já testa. Não espere para fazer o teste depois. Eu tenho um caso de uma startup, de um startup weekend, que era o Cozinha Minuto. E o que ele era? Ele te dava receitas fáceis, práticas, boas, baseadas nos ingredientes que você tinha em casa. Mas eu tinha um programa? Não. Eu precisava validar a ideia. Como é que eu ia validar a ideia? Moço, você aceita um desafio? Mandava isso no WhatsApp. Eu troco cinco ingredientes da sua geladeira por uma receita. E as pessoas topavam o desafio. Esse teste validou a ideia. Isso é um teste. Um teste de concepção de ideia. É o teste onde que, se tivesse dado errado, aquela ideia era um fracasso. Eu tinha que pivotar. Então, esse teste que as pessoas não fazem no início, ou muitos startups não fazem no início, é algo que pode realmente salvar a sua vida. E é onde que você falha rápido. Você tem que falir rápido. Porque você aprende com seus erros. Aprender com sucesso é muito difícil, porque você sempre vai pensar que você está acertando. Mas com o erro, você vai aprender. Você vai aprender porque dói. Você errar dói. Então, você vai evitar de doer. E o teste, você tem esse teste. Pô, legal. Testei a minha ideia. Deu tudo certo. Minha ideia está rodando. Vai rodar tranquilamente. Mas e aí? Depois? Você já parte para um MVP. Ou para uma POC. Parte para a POC primeiro. Que aí você testa um outro conceito. Testando, você pode fazer simples. Pode ser um formulário, dependendo do que você pode fazer. E isso você vai atrair gente. Você tem que atrair pessoas e cativá-las. Não importa. Porque as pessoas é que vão usar. Não é você e não é seu chefe. Você tem que estar ciente que tem que mostrar para ele que quem vai usar não é ele. Não tem que estar só bom para ele. Tem que estar bom para as outras pessoas. E isso é a parte difícil. E isso é que vai te trazer a recompensa mais para frente. Trazer dados é onde que você vai mostrar o real valor do seu trabalho. Com esses testes aqui você vai conseguir trazer isso. Porque você testou a ideia no início. Você conseguiu pivotar. Se pivotou. Ou qualquer coisa você não pivotou e está tudo certo. Você faz a sua POC. Você testa mais uma vez. Pô, legal. Faz um MVP. Joga na rua. Fica testando. Instala um hot jar. Instala um look back. Faz qualquer outro tipo de teste. Chama teste indoor. Traz as pessoas. Faz um ambiente controlado. Começa a ter dados. Porque se o seu gestor, seu chefe não acredita que o design é só além de deixar bonitinho, você faz esse trabalho. Os olhos brilham. Porque para ele o que importa é o número. Se você consegue mostrar que números estão... Você trabalha além de deixar bonito. Você traz números para eles. isso sim tem valor. O design é projetar soluções. Não é só deixar bonito. Como eu disse antes. Essa parte é a parte mais importante que a gente tem que fazer. E, cara, isso tem valor. Você testar o produto antes de jogar na rua tem valor. Mas o que é? Não deixe ele abandonado. Porque, como eu disse, o usuário é uma... São peculiares. Eles vão usar o que você projetou de uma forma diferente. Você nunca vai imaginar realmente como é que ele vai usar. Quais são os caminhos que eles vão fazer. Isso que está a graça no que a gente faz. Porque a gente tem que adaptar e transformar. Porque, por exemplo, eu projetei esse fluxo aqui mas o usuário fez isso. Por que ele fez isso? Você analisando isso você pode entender. Poxa, esse jeito que ele fez é muito mais interessante. Vou adaptar o fluxo para isso. Olha só. Parece que ele está querendo uma outra coisa aqui e está usando o meu aplicativo por uma outra forma que eu nunca imaginei na minha vida. Interessante. Você vai ter insight quando as pessoas estão usando. Então, não adianta você lançar um produto sem testar. Teste sempre. E, bom, é basicamente uma palestrinha mais rápida. Mais de dicas e conversas. Então, obrigado. Está aberto para perguntas. Então, se quem quiser perguntar. Então, é nóis. Está aberto para o serviço. Obrigado. Bem, a partir do momento que eu sei o produto que eu quero realizar e eu já sei que o público está disposto a recebê-lo, como eu estudo qual seria a melhor empresa ou startup que receberia esse produto? Depois que você já tem uma noção de mercado e quer partir para isso, você pode montar a sua própria equipe que eu acho que é muito mais interessante porque o produto não sai de você. Você tem um controle e você realmente vai saber como é que está o processo. Mas existem startups aqui em Brasília, empresas aqui em Brasília ou fora que você leva a ideia e eles vão fazer esse mesmo trabalho. Eles vão levar para você pivotar a ideia e vão começar a fazer esses testes. A Start A.E. aqui em Brasília, ela faz muito isso. Você pode levar a sua ideia sabendo o público e chega lá e apresenta. E aí sim vai começar todo o trabalho de validação. Porque você sabe o público, mas você também precisa validar de fato. Que é aí onde está um bom passo para você partir. Tem essas empresas que constroem produtos. O mais indicado é você ter uma equipe, né? Que aí fica todo mundo brother, sem comprar a ideia. Mas tem empresas que podem criar, sim, produzir esse tipo de coisa. O Guilherme, parabéns, tá? Obrigado por compartilhar. Durante a palestra falou sobre POC. Poderia explicar melhor e talvez trazer algum exemplo para nós, para afim de ilustrar melhor? Ah, beleza. Prova, POC é prova de conceito. É um pouco antes do MVP. É onde que você vai realmente provar uma funcionalidade, por exemplo. Você pode criar essa funcionalidade, tipo, opa, deixa eu fazer esse teste aqui rapidinho. Tipo, fazer um teste AB pode ser considerado uma POC. Que você pode testar uma funcionalidade dentro de algo. Olá, Guilherme. Parabéns aí pela palestra. Eu sou o Matheus e queria que, como designer, você pudesse dar uma abordagem. Você falou até dos 3 milissegundos de você abrir um site. Aí seria assim, qual que é a tua opinião sobre negócios para você fazer um site ou fazer um aplicativo? Então, é uma pergunta bem interessante porque vai depender muito do seu público. Por exemplo, eu uso bastante aplicativo, mas se tivesse um PWA, por exemplo, Progressive Web App, para mim ia ser mais preferido. Dependendo do tipo de produto que você vai fazer. Por exemplo, para cá, caixa econômica, por exemplo. Geralmente é mais um ambiente onde as pessoas usam um computador. Então, um site faz mais sentido. Então, é isso que tem que analisar. Qual realmente vai ser a pessoa que vai usar o seu produto e a ideia do seu produto. Se a sua ideia casa mais com uma aplicação web ou ela casa mais com um aplicativo. Aí tem todo o teste, você vai realmente fazer estudo de persona, você vai fazer os casos de uso, vai fazer uns roteiros de teste. E aí você, não, realmente o aplicativo é melhor. Realmente o site é melhor. Aí se você partir para o site, tem algumas dicas. Por exemplo, é 3 segundos que a pessoa vai prestar atenção no seu site. Então, você carrega as informações principais antes. Você traz essa otimização. Você fala para o front, cara, não caga comigo. Faz isso daqui antes, apareceu antes, porque isso daqui é o meu core. Isso daqui é o que eu preciso que apareça antes para o usuário, para ele realmente entender o que vai acontecer. Então, o primeiro scroll que você faz no site, as primeiras coisas, elas têm que ser o que vai vender seu produto. O que vai vender sua ideia. E elas que têm que aparecer o mais rápido possível no seu site. E no aplicativo, se o tempo de resposta for ruim, você também perde retenção. Se você não consegue dar um feedback, se você não trabalha com feedback para as pessoas, elas tendem a largar. Porque, por exemplo, você clicou numa parada e não apareceu. Ou um botão faz, tipo aquele, um esmaecer, uma parada assim. Você fica clicando até aparecer alguma coisa. Aí às vezes aparecem várias coisas da mesma coisa. Então, isso é importante. Trazer o feedback para o usuário é muito importante. E nos dois casos, tanto no site quanto no aplicativo. Sempre trata, tipo, fiz uma ação, te retornei uma parada. Fiz outra ação, te retornei outra parada. Então, é sempre trabalhar nisso. Mais alguma? Oi, oi. Oi. Belezinha? Beleza, bonita camisa. Então, obrigado. A sua também. Obrigado. É igual a minha. Então, eu queria saber o seu ponto de vista. Porque eu sou designer. Você não é designer, mas você entende os conceitos e você conhece sobre a aplicação, mesmo não atuando na área. Qual você acha que é a importância desse conhecimento, mesmo que às vezes seja superficial, sobre as outras partes do processo de produção de uma ferramenta, de um site, de um aplicativo? Cara, para você realmente fazer uma produção de algo boa, você tem que conhecer de tudo. Na época que eu era programador, tinha-se um conceito que programador tem que entender de tudo para fazer a parada decente. Por exemplo, se eu vou fazer uma aplicação para um dentista, eu tenho que entender um pouco do que eu posso fazer. E a parte do design é isso. Como a gente está em um meio que um high level, que é a parte da concepção da ideia e de projetar a solução, é a área onde você realmente vai ter que buscar conhecimento. Você vai entender como é que sua empresa trabalha. Até mesmo os insights que ela pode ter. Então, se você conversa com alguém do administrativo, você vai ter um insight da percepção que ela vai ter sobre o produto. Então, sempre tente buscar o conhecimento. Tipo, E.T. Biluto, tá ligado? Você busca o conhecimento com a galera para você realmente criar uma solução boa. Porque se você fica na superficial, seu produto vai ficar na mesmice. Mas se você conhece um todo, seu produto vai longe. Obrigado. Então, valeu galera. Obrigado. 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 Obrigado.